Olha, gostei muito do trabalho dessa loja aqui, a Mesate. Especialidade da casa é mármore, mas eles fizeram uma parceria com o fabricante de cadeiras e tampos também de cristal, pra você montar a sua sala de jantar, completíssima e com preço de promoção ótimo. Bom, tá valendo a pena, né? E o melhor de tudo, gente, é que você vai poder também mudar a opção de acabamento, o vidro, se você quiser também outro canto. Dá uma olhada nesse conjunto, por exemplo. Esse conjunto aqui com seis cadeiras, acabamento pátina, tecidos também a pessoa pode escolher, e as bases, tá? Esse conjunto completo sai por quanto, Christian? Três parcelas de 266. Três parcelas de 266 aqui na Mesate. E olha só que interessante, não vai mudar nada no preço se você escolher qualquer outra base. Olha que legal isso, o canto também aqui, ó, canto M, moeda ou então... Garrafa e o chanfrado. E o chanfrado, você pode escolher o tampo com qualquer canto também, outras bases e os tecidos da cadeira. Olha quantas opções de tecidos eles têm aqui na Mesate. E escolhendo tudo isso, não vai ter nenhum acréscimo no preço. E qualquer cadeira desses modelos que a gente tá mostrando aqui, pode ser acabamento pátina... Pátina, laqueado, flores pretas acetinadas, marfins... Bom, qualquer modelo desse aqui eu posso mudar, então, tá certo? Eles têm até cadeira também de marfim, só que na cadeira de marfim eles têm alguns modelos, não pode mudar o acabamento. Mas nessas todas que vocês estão vendo aqui, eles têm opção pra você mudar o acabamento pra mogno, pra laqueado ou então pra pátina, tá? Preço muito bom. Eu vou dar o preço só da cadeira pra você. A cadeira sua você faz por quanto, Christian? Três de 24. Três pagamentos de 24. Olha que barato, gente. Também todos esses modelos você poderá escolher também a opção de acabamento. E a base, qualquer base que nós mostramos ali, três pagamentos de 42 reais na promoção. Só as bases e o conjunto que tá com preço fantástico. Então não perca, em segunda a sexta das 10 às 18 e sábado, domingo de plantão, pra você conhecer, vale a pena, das 10 às 14 horas. Rua José Antônio Coelho, 537, na Vila Mariana, próximo ao Viaduto Tutóia e também uma travessa da Cubatão. Telefone, Christian. 571-8538. Rapaz, não tá 10, que vocês fizeram. Aqui sua casa vai ficar linda e você vai pagar barato. Mesate.